Música Olha, é com grande alegria que a gente está aqui hoje recebendo aí o vereador Alexandre Enfermeiro e essa verba que foi colocada aqui para o Ambulatório do BB para a compra desses brinquedos que são brinquedos pedagógicos, brinquedos que servem para ludoterapia para as crianças desenvolverem melhor coordenação motora, fala, todo o aparato que a terapia necessita para essa fase da infância que é muito importante, do zero aos dois anos então a gente agradece aí o trabalho do vereador junto à Secretaria de Saúde e esse desenvolvimento que os nossos bebês merecem então esse é um cuidado muito especial que está sendo dado e o prefeito sempre nos orienta, cuidem das nossas crianças porque o nosso futuro está aí Música Eu gostaria só de ressaltar que a Imena Impositiva é um projeto de lei do nosso município que é uma porcentagem da arrecadação do município que a gente pode, como vereador, direcionar para qualquer área que a gente queira então eu sempre, todo ano, eu destino uma parte dessa emenda que é de direito de cada vereador para o Ambulatório do BB e os profissionais que atendem aqui sempre precisam ser valorizados é uma maior forma de valorizar o que eu entendo é fornecer equipamentos para que eles possam trabalhar de forma adequada aqui a gente chama de brinquedos, mas é um material pedagógico que serve de instrumento tanto para os fonodiólogos, para os fisioterapeutas como para o terapeuta ocupacional no desenvolvimento das atividades que ele proporciona no atendimento aqui às crianças Sim, esses materiais foram selecionados de acordo com a idade da faixa etária que é atendido e nós temos o atendimento da fonodiologia, terapia ocupacional e fisioterapia aqui no Ambulatório do BB e além disso, esses materiais foram para as unidades onde tem atendimento de fonodiologia que são sete unidades esse material, ele não é puramente um brinquedo ele não é apenas uma distração ele tem uma importante função de trabalhar as crianças na questão da linguagem, da fala crianças que estão com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor são todos os materiais que foram selecionados para essa função por exemplo, nós temos brinquedos sensoriais que vai trabalhar a sensibilidade daquela criança que está tendo algum comprometimento nessa área temos brinquedos que vai trabalhar memória temos brinquedos que trabalham a linguagem, a fala eu trabalho na Secretaria da Saúde aqui, especificamente há 21 anos e é a primeira vez que nós pudemos escolher o material com a sua funcionalidade realmente para cada tipo de patologia, para cada idade foi a primeira vez que a gente teve a chance de ofertar isso para nossas crianças, para o nosso atendimento e até a próxima